Agora nós vamos então aqui entrar na reitoria e temos aqui o nosso espaço onde acontece o Papo com o Reitor, que é esse programa semanal, onde nós batemos um papo para você ficar mais ligado nas coisas que acontecem no Nunes Santana. Então, venha ver, Tony, bem. Oi, professor. Então vamos aí com o primeiro papo de 2020. Vamos lá. Ele sabe tudo o que acontece por aqui e tem sempre o que dizer. Papo com o Reitor. Boa tarde, professor. Tudo bom? Boa tarde. Estamos aqui com algumas perguntas para fazer para você. E a primeira pergunta é a seguinte. Para os caluros, quais são as principais diferenças de uma faculdade para um centro universitário, como o Nunes Santana? E o que isso pode significar na vida acadêmica de um aluno? Que bom, Tony. Nós estamos fazendo aqui o primeiro papo com o Reitor em 2020. E é um espaço que eu gosto muito porque a gente tem a possibilidade de conversar um pouquinho semanalmente com os nossos alunos e com toda a comunidade acadêmica. Esse é um bom tema para conversarmos porque quando nós entramos no ensino superior ou pensamos em ensino superior, a gente tem faculdade, centro universitário, universidade, institutos, né? Tem essas diferentes instituições e o que significa? Por que tem essas diferenças, né? E aqui, por exemplo, o Nunes Santana é um centro universitário. Qual é a diferença, então, entre essas instituições? As faculdades, elas têm, pela lei, a necessidade e a obrigação de focar a sua atuação no ensino. Então, eles se dedicam muito a ensinar. A preocupação deles é com o currículo ali, é o ensino em sala, nos laboratórios, nas práticas, ter o ensino como foco. Eles não necessitam fazer nem extensão e nem pesquisa. Porque quando nós tratamos de ensino superior, nós falamos em ensino, pesquisa e extensão. Mas as faculdades, elas fazem o foco no ensino. Os centros universitários, eles fazem a mesma coisa no ensino, mas também se dedicam muito à extensão. Então, eles têm a responsabilidade também, além de ensinar, de fazer com que aquele ensino, aquilo que é desenvolvido na escola, chegue até a comunidade. Quando a gente diz comunidade, são as entidades fora da instituição, né? As ONGs, as comunidades, os conselhos de classe, enfim, a população de uma forma geral. Então, os nossos projetos acontecem lá fora, levando conhecimento, levando aquilo que os alunos aprendem, com os próprios alunos orientados pelos professores. Uma universidade, ela, além do ensino e da extensão, ela também tem a obrigação de fazer pesquisa. Pesquisa de ponta, pesquisa em nível de pós-graduação em estrito senso, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, as universidades têm todo esse enfoque, foco mais na pesquisa e também levando, obviamente, o ensino e a extensão. Mas o nosso trabalho aqui no Centro Universitário de Santana, ele tem, então, o ensino como foco, a extensão como foco, mas nós não deixamos de lado também a pesquisa. Nós temos aqui um programa de iniciação científica, que é um programa básico para alunos de graduação, orientados por professores que queiram desenvolver pesquisas. E essas pesquisas são orientadas durante todo o ano, né? Os professores recebem uma bolsa para isso, os alunos também recebem bolsa para isso e vão estudando alguns casos, alguma linha que o professor orienta e, ao final do ano, ele tem um momento onde ele apresenta todos esses projetos para toda a comunidade acadêmica. Então, quem estiver estudando aqui vai ter ensino, pesquisa e extensão. O Unisantana tem vários núcleos, né? Cada um tem a sua função específica, né? Como que esses núcleos daqui do Unisantana interferem no dia a dia do aluno? Isso. A instituição, ela se organiza para que cada grupo de pessoas ou equipes ou setores desenvolvam determinadas ações para facilitar a vida do aluno. Todo o nosso trabalho, o foco é que o aluno tenha o melhor serviço, o melhor atendimento, a melhor forma de desenvolver o seu ensino aqui, se preocupando com isso, né? E tendo suporte para isso. Como nós conversamos um pouquinho antes, falando sobre o ensino, a pesquisa e a extensão, a instituição se organiza de forma a orientar o aluno no ensino, na pesquisa e na extensão. E para isso, nós nos organizamos da maneira que eu vou te explicar. Nós temos, então, a reitoria, que nós trabalhamos aqui, semanalmente nós estaremos conversando e juntos comigo trabalham dois pró-reitores, que um se dedica à graduação, então fica ali trabalhando com os professores e os coordenadores de curso de graduação e os alunos, prestando atenção naquilo que desenvolvem os cursos e cuidando para que isso aconteça da melhor maneira possível. E existe também a pró-reitoria de pós-graduação, pesquisa e extensão, que, como o nome diz, cuida da extensão, da pesquisa e dos cursos de pós. Então, nós três cuidamos da instituição de uma forma geral, né? Eu de uma forma geral e os outros dois cuidando dessas áreas. O professor Rudney, na graduação, e o professor Elisandro, na pós-pesquisa e extensão. Para dar o suporte a todas as nossas ações, existem os núcleos que também se organizam por áreas, né? Nós temos, por exemplo, o Núcleo de Orientação Psicopedagógica, o NOP. Ele é um núcleo importante que dá a base para o aluno, ajuda o aluno quando necessário, em relação a fazer até um plano de estudos, a dar uma orientação psicológica, se for necessário, né? Um acolhimento, uma conversa para saber por que ele está tendo dificuldade, quantas coisas podem acontecer e desviar o foco do estudo de um aluno. E isso, nós temos o Núcleo, que é a professora Gisele, que pode ajudar o aluno a entender o que está acontecendo com ele, orientar num processo de ensino e aprendizagem. Até também olhar uma sala de aula, verificar o método que o professor está usando para ensinar determinado conteúdo. Se, por acaso, ele não está sendo eficaz, esse professor também, ele é chamado, qualificado e orientado a mudar, às vezes, até a forma de orientar e ensinar aquele conteúdo. Então, esse núcleo tem uma situação muito importante ali no processo de ensino e aprendizagem. Então, ela cuida muito do ensino. Nós temos um outro núcleo, que é o Núcleo de Avaliação Qualidade e Estratégia. Esse núcleo cuida da qualidade do ensino. E, assim, nós temos aqui alguns processos que são feitos para essa qualidade acontecer. Por exemplo, os professores encaminham para esse núcleo as suas provas, as suas avaliações, porque nós temos aqui um tipo de avaliação que já prepara o aluno para futuros editais, futuros concursos com questões contextualizadas, como acontece no Enem, como acontece no Enad e como acontece na maioria dos concursos públicos ou privados. Então, as questões já são contextualizadas e nós avaliamos se essas questões estão adequadas. Se uma questão é bem elaborada e exige um raciocínio melhor do aluno, certamente o aluno vai precisar entender melhor o conteúdo. E é isso que a gente quer. Nós não estamos na fase mais de decorar nada, porque a informação está posta, mas é preciso que o aluno compreenda e interprete essas informações. E é isso que nós queremos nesse tipo de prova. Também existe uma revisão de conteúdos curriculares, que é uma prova que acontece no final de cada semestre. Todos os alunos fazem. Essa prova tem o objetivo de avaliar qual é o conteúdo que aquela turma não conseguiu entender bem. E os conteúdos que são tidos como insatisfatórios ou insuficientes, então eles são trabalhados com essa turma como numa recuperação de conteúdo, uma revisão de conteúdos, para que aquilo não passe sem que o aluno entenda. Então, isso tudo faz parte de um processo em que, no final, a gente quer que o aluno saia sabendo, sabendo fazer questões e também sabendo para a sua profissão de vida, aquela profissão que ele escolheu. Um outro núcleo que tem é o de acompanhamento do egresso, que é o NAI. Esse visa acompanhar o que o egresso está fazendo fora, que é o ex-aluno, aquele que formou. O que ele está fazendo no mercado? Qual é a contribuição que esse aluno pode dar aqui, dizendo, olha, é interessante hoje ter mais conteúdo daquele assunto, ou menos daquele, como é que se pode fazer o estágio, enfim. Uma contribuição do ex-aluno é importante porque ele está no mercado e a gente quer uma proximidade muito grande da instituição com o mercado. Também oferecemos para eles pós-graduações, etc. Então, a gente tem uma relação com o egresso nesse sentido. E também nós temos alguns núcleos internos, como o NUCOM, que é o núcleo de comunicação, do qual nós estamos aqui trabalhando. Importante tanto para a comunicação externa, para falar com a comunidade fora, quanto os canais e a comunicação interna, que é fundamental. Porque se tudo isso acontece, vários projetos acontecem, várias ações acontecem, Se a comunidade que precisa participar não ficar sabendo, aí não vai ter sentido nenhum. Então, é preciso que tenha um grupo de pessoas trabalhando para que a informação seja compartilhada e as coisas aconteçam. Então, esses são os principais núcleos que tem na instituição. A extensão, então, ela é cuidada pela Proreitoria de Extensão, com os projetos, também com editais. E, assim, a gente consegue abarcar e contemplar o ensino, pesquisa e extensão com esses núcleos. Como que os alunos podem se manter informados sobre o que acontece aqui na instituição? Olha, isso não é diferente do que cada um faz para se informar aí no seu dia a dia. Os maiores acessos, o acesso à informação hoje, ele é feito basicamente na internet, nas redes sociais. E é assim que nós fazemos aqui também. Além de termos os avisos nos quadros, que a comunicação interna cuida disso, os professores avisando, coordenadores, mas todas as notícias, elas são colocadas no site da instituição, né? Onde todo aluno deve ter acesso ali, pelo menos, uma vez na semana, duas vezes na semana, porque as coisas acontecem com muita rapidez, né? Existem também os canais internos que nós usamos, que a agência criatória, o que cuida dessa comunicação interna, aqui do Unisantana, que é parte dos cursos aí de comunicação, essa agência tem alguns canais, como, por exemplo, o Facebook da própria agência, né? O YouTube, a Web TV, a rádio, que fica ali no pátio, né? Na parte terra, ali perto da cantina. Existem também alguns programas que nós fazemos, como esse aqui, o Papo do Reitor, que a gente quer conversar e explicar algumas coisas para a comunidade. fora de sala de aula, onde mostram aí os espaços da instituição, né? O 360 também, a Conexão Notícias, quem sabe, Pílulas do Saber, e tem outros que são programas feitos para toda a comunidade acadêmica. Então, se ligue aí no site do Unisantana, no Facebook e no Instagram do Unisantana, e nos canais da Criatório, né? Que você pode ver aí nos créditos aí do nosso texto. Muito obrigado, isso foi o Papo do Reitor. Muito obrigado mais uma vez, professor, por esse papo. Até semana que vem. Até semana que vem.